Música O Fundo Social de Solidariedade e a Prefeitura de Cajamar realizaram no dia 11 de março, em parceria com a rádio Band FM, um super show no Centro de Eventos Boiódromo, em Jordanésia, para comemorar o Dia Internacional da Mulher. Quero parabenizar a todas as mulheres de Cajamar, agradecer a presença de todas que aqui estiveram, quero dizer a vocês que esse show foi preparado com muito carinho, agradecer especialmente a Band FM, que fez um super show aqui em Cajamar, meu agradecimento especial ao prefeito Daniel, porque tem homenageado as mulheres todos os anos e já faz parte do nosso calendário. Segundo informações da Defesa Civil, cerca de 10 mil pessoas participaram do evento, que ainda contou com a presença dos vereadores Carlinhos da Padaria e Tonho. Este ano em especial, nós trouxemos a Band FM, porque as pessoas me pediram, uns gostam de pagode, outros gostam de samba, outros gostam de sertanejo, então para atender a todas as mulheres com jeitinho especial, nós trouxemos essa variedade de show e esperamos de coração que vocês tenham gostado. O público também teve praça de alimentação e segurança reforçada pela Guarda Municipal, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Central de Ambulâncias, Defesa Civil, Bombeiros Voluntários, Deptrans e equipe do FSS. Edson e Hudson, Conrado e Alexandro, Hugo e Thiago, Rick e Solo, KLB, Catinguelê, Catinguelê e Sampacril agitaram o público com seus grandes sucessos. Olá galera, aqui é o Edson. Aqui é o Hudson. Estamos aqui pra agradecer a toda a galera envolvida nesse Super Dia das Mulheres, Dia Internacional da Mulher, Prefeitura Municipal, enfim, toda a galera que veio abraçar esse projeto junto com a Band FM, né Hudson? Com certeza, tamo junto, muito obrigado por nos convidarem. Fundo Social de Solidariedade, trabalhando com seriedade, ajudando quem precisa. Fundo Social de Solidariedade, trabalhando com seriedade, ajudando quem precisa.